Fala galerinha aqui, quem fala com vocês é o Jubanelli e galera é o seguinte, estou trazendo para vocês galera a raid devorador de mundo dentro do Leviathan, as principais partes dela galera, confere aí as principais partes dela e até o boss Argus que a gente matou, está tudo detalhadinho aí, quem tiver alguma dúvida na raid ainda, só ver como a gente fez aí, não tem segredo a raid é super fácil, beleza galera? Conte com o like do Brasil inteiro, quem não for inscrito que faça um convite cara, de coração, se inscreve aí, dá essa força para a gente aí, beleza? Galera, é isso aí, uma excelente semana para todo mundo, abençoada por Deus, todo mundo possa se divertir nesse domingão aí, jogando e se divertindo, beleza galerinha? O Jubanelli vai ficando por aqui, dedo no like, quem não é inscrito, se inscreve e pute a raid aí, devorador de mundo, as principais partes. Pensa no cara humilde, é o Hydro. Pensa no coisa, é isso aí. ωνãs ou A Vamos lá. 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 Nossa, não sai cada tempo Ah tá, é você Ah tá Ah tá Ah tá É muito fácil estou vendo então Aí você defende o ataque Ah tá Eu fiz uma vez, da forma que vocês fazem Eu fiz uma vez, eu já entendi Eu fiquei na defesa e tava esperando o Aizel mandar o local que era pra ir Ele pegava a caveira e levava pra lá, isso, na defesa Eu pego aqui a primeira, se ele falar Levo no arco Beleza Beleza Parecendo a câmera da Globo Ah 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 É verdade Foi mal, desculpa Desse lado aqui só Ah Ah É verdade Eu estou Eu estou Eu matei lá, os bichos, ali embaixo Bora, só lá Nossa, só que eu tô subindo pela esquerda Aqui eu tô matando Pega vai então 3, 2, 1, vai Ah, esqueci de matar o perigo, esqueci de matar o perigo Deu, deu, deu Parando Mas na direita né Nossa, eu também, esqueci de trocar É, eu também tô fazendo a mesma coisa Aqui eu não sei lá agora Um vácuo e um arco Um arco e um arco O que que tá pedindo aí ágil, eu só vi um vácuo lá Alguém botou vácuo botou Ah, uma beleza Aí eu botei no ar Uhum Pô Eu vi né, deu o pistola a ele e o fogo não acabava Pô Aí que a pô que eu fui ver ele tava sendo Um dia caiu Beleza Bora então puxar Pode matar? Não Tem um sombra aí Tem um sombra aí E aí E aí E aí E aí E aí Ih, pegaram! Agora é a porta, né? É, ele entrou lá Ah, virou bonita, velho Ah, virou bonita, velho Ah, eu vi, eu vi Ah, virou bonita Ah, virou bonita Ah, virou bonita Beleza! 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 O que é que eu gira? Vou girar a Orbe aqui, pera aí! Conseguiu girar? Fica! Vamos lá! E aí? Bota! Beleza! Ficou lá direito, hein! O vácuo está pronto? Pode montar? 3, 2, 1, 4 Pegaram eu Agora vai pra que lado? Mas já tá aparecendo o arco ali na direita Será que não dá pra matar ele não? Tá aparecendo o arco ali na direita Onde tá agora? Vou botar o celular aqui O celular já tá aqui Deixar minha caveira E aí E aí E aí E aí E aí O celular chegou O arco de cima aí tá posicionado? Tá 3, 2, 1 E aí E aí E aí É que vai ser o arco no chão ali? Ah tinha não Queria matar ele numa rodada só Com todo mundo de caçador pra ver Vou botar o celular A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... Eu não permitiria que mal algum meu corpo Se aposte a ser provado tão adorante Bem-vindo de volta aos meus cofres Eu e meus realistas estivemos com o Facebook próximo e precisamos nos preparar É muito fácil essa rádio Eu e meus realistas